Música A garopa gigante, também chamada de mera, é um peixe de grande porte pertencente à família Serranidia. Presentes em praticamente todos os oceanos são os maiores peixes de água salgada. Tanto que o seu tamanho pode chegar a 2 metros de comprimento, além de pesar 500 quilos. No entanto, há vários relatos de mergulhadores profissionais em que avistaram meros com mais de 3 metros de comprimento. Habitam principalmente fundos rochosos com profundidades que variam entre 3 e 200 metros. No entanto, ocasionalmente podem habitar em águas mais profundas que chegam aos 300 metros. O que mais chama a atenção nesses gigantes, além de sua robustez imediata e força, são seus olhos extremamente expressivos que provocam no mergulhador a dúvida de quem está observando quem. A garopa gigante é um animal solitário e divide sua área de domínio com apenas 2 ou 3 indivíduos, desde que sejam da mesma espécie. Ao contrário do que muitos pensam, as garopas gigantes não são agressivas umas com as outras. Elas preferem áreas residenciais de certo modo fixas e com grande capacidade para se deslocarem por longas distâncias. Esse tubarão tentou atacar uma garopa gigante, mas no fim das contas saiu engolido. Vejam como o predador luta muito para escapar da boca da garopa. Nessa batalha, o predador não foi páreo para a garopa e acabou virando banquete. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir, até a próxima!